Seja bem-vindo ao canal Futebolácio, eu sou o Dieguinho, bom, a galera tá entrando no ar É o nosso segundo girão de notícias do dia, como sempre e com bastante informações Eu vou dar um girão na rodada aí da Série B, faltam dois jogos ainda pra poder finalizar essa primeira rodada Mas boa parte dos favoritos aí ao acesso já tropeçaram na primeira rodada Temos uma coincidência aí entre a estreia do Vasco na Série B com a do Botafogo do ano passado E também eu vou trazer pra vocês aqui alguns motivos que norteiam ainda o presidente Jorge Salgado Para não estar demitindo o Zé Ricardo Ele acredita que principalmente com os reforços que chegaram aí e estão para estrear na segunda rodada agora da Série B O time pode dar uma encorpada e crescer na competição Enfim, tem bastante assunto pra gente poder discutir aqui Eu vou chamar a vinheta e após a vinheta eu trago pra vocês essas e outras informações Bom galera, agora que a vinheta já rodou Vou pedir pra tu deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante E claro, se for a tua primeira vez aqui no canal Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações Além também de seguir a gente lá no Instagram Beleza? Antes de eu trazer as informações Eu venho te lembrar e trazer um recado da minha grande amiga que me ajuda todo santo dia O aplicativo da OneFootball Ele é extraordinário porque ele é 100% gratuito E nele você tem notícias do Vascão, do futebol brasileiro, europeu e sul-americano E ainda pode ver de graça todos os jogos do campeonato alemão Você ainda pode personalizar o aplicativo com o seu clube do coração Você vai lá, marca o Vascão e em toda notícia do Vasco O aplicativo manda notificação na tela do seu celular Lembrando que o aplicativo da OneFootball tem uma parceria com o Vasco E por isso tem ainda mais conteúdos exclusivos do Vasco dentro da plataforma Baixe o OneFootball O OneFootball é parceiro do canal Futebolassa O link é aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado E como eu sempre digo, quem baixa o OneFootball não consegue mais viver sem Bom, vamos dar um girão aí na rodada da Série B Faltam dois jogos ainda pra rodada ser finalizada Mas já dá pra gente ter um pouquinho de noção ou não A gente vai dar uma passada aqui nos resultados da rodada E os cachorros grandes aí, a maioria tropeçou nessa estreia de Série B Bom, na sexta-feira o Brusque estreou contra o Guarani Guarani esse que hoje tem na zaga o nosso ex-capitão Leandro Castan O Brusque vence a equipe do Guarani por 1x0 Numa falha, inclusive, de Leandro Castan O outro jogo da rodada foi a gente, o Vila Nova E nós tivemos aí duas equipes grandes jogando Cruzeiro e Bahia O Cruzeiro perdeu pro Bahia fora de casa por 2x0 Aí não dá pra gente ponderar muita coisa Porque foi uma equipe grande jogando contra outra Resultado super normal Vamos ver como é que o Cruzeiro vai se comportar Jogando contra outras equipes Lembrando que o Bahia tava numa crise danada Inclusive, o Bahia ficou na sexta colocação Do fraquíssimo campeonato baiano Não foi às finais do campeonato baiano Saiu precocemente da Copa do Nordeste E salvo engano, acho que já saiu na Copa do Brasil também Mas teve o principal jogo aí da temporada agora contra o Cruzeiro Venceu futebol, tem muito dessas coisas A Chapecoense recebeu em casa o Ituano E não passou de um empate magro por 1x1 E nós tivemos o Grêmio também Jogando contra a Ponte Preta Que foi rebaixada no Campeonato Paulista O Grêmio acaba de ser campeão gaúcho Na verdade, pentacampeão É o quinto título consecutivo do Grêmio E o Grêmio não passou de um 0x0 com a Ponte Preta No Moisés Lucarelli O Sport, que foi finalista da Copa do Nordeste Esse sim, vem fazendo uma temporada muito boa Venceu a sua partida por 1x0 Ganhou de São Paulo correr E a Tombense empatou em 1x1 Com a equipe do Operário E o Londrina venceu o Náutico por 2x0 Londrina, que ano passado lutou contra o rebaixamento E o Náutico, que liderou o Campeonato Brasileiro da Série B Por muitas rodadas, mas acabou perdendo fôlego E não se classificou para a Série A No ano passado Nós ainda temos dois jogos por acontecer Na quarta-feira, às 7h da noite O Novo Horizontino joga contra o CRB E o CSA, às 9h, joga contra a equipe do Criciúma Hoje, do jeito que está a rodada O Vasco encontra-se na sétima colocação Aí a dois pontos do G4 Apenas quatro equipes venceram até aqui Bahia, Londrina, Sport e Brusque Então, os favoritos aí A exceção do Bahia, que teve um confronto direto Contra a equipe do Cruzeiro, venceu O Sport, que também teve um jogo em casa Contra o Sampaio Corrê, ganhou a sua partida Está tudo muito no começo Mas o que faz essa aura muito pesada e negativa Não tem jeito É o histórico para trás O Vasco aí não está aí assustado Porque, ano passado, o Vasco acabou o Campeonato Brasileiro da Série B Na décima colocação Foi a primeira vez na história do Vasco da Gama Que ele joga uma Série B e não sobe E também já é a quinta participação do Vasco em Série B O time foi eliminado na segunda fase da Copa do Brasil E foi às semifinais aí do Campeonato Carioca Sem dar a mínima possibilidade ao torcedor De avançar até a final Em momento algum, o Vasco pareceu que poderia ter eliminado O nosso maior rival Que é um fato curioso O companheiro Garone levantou uma estatística De que já há nove jogos o Vasco não vence na Série B A última vitória do Vasco na Série B Contando a Série B do ano passado Com a Série B de agora Foi a vitória do Vasco contra o Curitiba Em São Januário Por 2x1 Germancano, inclusive, marcou um dos gols naquela partida E o outro gol, salvo engano Foi marcado pelo Nenê O Vasco estava naquela arrancada ainda naquele momento Mas depois degringolou São 5 derrotas e 4 empates até aqui Então todo esse contexto joga contra E aí o torcedor do Vasco se sente muito agoniado Bom, falando brevemente de Série A O Curitiba acabou de vencer por 3x0 o Goiás E um dos gols do Curitiba Foi marcado pelo nosso ex-volante Andrei Uma pancada de fora da área Ele fez o terceiro gol Que fechou o caixão da equipe goiana Bom, virando a chavinha agora e voltando a falar Daquela pressão acima do Zé Ricardo O presidente Jorge Salgado Acredita muito que essa questão de ficar trocando de treinador a todo momento Não é importante Isso na verdade acaba até atrapalhando Uma outra situação que pega contra Dos membros da diretoria que pressionam pela demissão do treinador É que já temos 3 meses de campeonato acontecendo Teve a eliminação para a Juazeirense de maneira precoce Ali, ó, o time está em formação ainda Não está tendo tempo para treinar Mas agora o Vasco teve 19 dias Praticamente 3 semanas Para a equipe poder estar treinando E o Vasco não apresentou um bom futebol É reconhecido dentro do Vasco Que o time é limitado E não dá para esperar do Vasco Dominar os adversários todos os jogos Mas a equipe já deveria ter Uma maneira de jogar E isso não fica nítido Nem para o torcedor E nem para as pessoas hoje que compõem A diretoria do Vasco da Gama Então a pressão internamente Está muito forte para a demissão de Zé Ricardo Mas ele não deve ser demitido por enquanto O Vasco joga o seu próximo jogo No próximo sábado Fora de casa Contra a equipe do CRB Que ano passado por muito pouquinho Não conseguiu acesso para a primeira divisão Beleza? Bom, o Vasco inclusive Através de Jorge Salgado Acredita que o time pode ter uma melhora Com os reforços que ainda estão Por estrear Dos cinco reforços contratados Apenas um estava regularizado Para a estreia contra o Vila Nova Que foi o Lucas Oliveira Que já atuou Os outros quatro reforços Gabriel Dias Eric Zé Vitor E Palacios Esses devem estar disponíveis Para o jogo da segunda rodada Até o presente momento Apenas o nome do Eric Atacante que veio Da equipe do Ipiranga Já apareceu No beat da CBF E para a galera Que é mais supersticiosa E gosta Desses Né Enfim Desses Qual o termo que eu posso utilizar aqui Desses sinais Vamos dizer assim O Botafogo ano passado Que começou muito mal A série B E acabou campeão Da competição Estreou contra o Vila Nova Também Empatando Na primeira rodada Então para a galera Que é supersticiosa Pode ver aí Uma luz no fim do turno Enfim Acho que isso aí não tem nada a ver Uma coisa com a outra Só para trazer um dado Mesmo aqui De curiosidade E bom Aproveitando que eu falei De reforços Falei de Zé Ricardo Para finalizar aqui A entrevista do Zé Ricardo Ele Pelo seu último tópico Na coletiva Ele foi perguntado Qual é a possibilidade dele Já estrear os novos reforços Na segunda rodada Que é o jogo contra o CRB E se ele também Espera chegar mais reforços Até agora O dia 12 Terça-feira E é quando encerra A janela de inscrições Para reforços Nessa primeira janela do ano Os atletas que vocês estão Estão treinando Nessa semana Começaram a trabalhar E a gente tem O critério De sempre ter muito cuidado E colocá-los em condição De jogar Só quando estiverem 100% Então Durante a semana Eu acho que é mais prudente Passar essa posição Para vocês Porque a gente Diariamente Vai atualizando Os dados Desses atletas E com isso A gente quer Se eu tivesse Falar para você Um ou outro atleta Que vai estrear Na semana que vem Talvez pudesse Criar uma expectativa Que não se confirmasse Ter tranquilidade A gente tem Um protocolo A seguir De jogadores Que estavam Uns Há muito tempo Sem jogar Outros Voltando de Algum tipo de contusão Então Eu te peço desculpa Não te dar Um atleta certa Mas espero Que até quarta Ou quinta-feira A gente posicione vocês E sobre Sobre a possibilidade de reforço Acho que o Vasco Está sempre buscando Fortalecer a sua equipe Sempre atento ao mercado Lógico que Internamente A gente sabe Que jogadores importantes Que possam Estar à disposição O Vasco Vai ter que estar atento A direção Percebe isso O comitê de futebol Percebe isso Mas a gente trata isso De forma muito interna Até porque A gente entende Que a valorização Dos atletas Que estão À nossa disposição É o mais importante Bom galera É isso Essas eram as informações Que eu tinha pra trazer Pra vocês Nesse videão E logo mais No finalzinho da noite Eu chego com mais informações Beleza? Se eu vou ter que dar essa moral Deixa o like Que ajuda a gente bastante E claro Se você está a primeira vez Aqui no canal Não esqueça de se inscrever Ativar o sininho Das notificações Além também De seguir a gente lá No Instagram Beleza? 1, 2, 3 Vou te bolaço Tamo junto família A qualquer momento De volta mais Tamo junto Valeu Fui Tchau